O corpo de bombeiros registrou um princípio de incêndio numa padaria, gente. Esse acidente aconteceu no bairro Santa Luzia, aqui em Juiz de Fora. De acordo com os militares, dois botijões de gás, eles estavam em chamas pelo lado de fora do estabelecimento. Você tá vendo já as imagens do local, alguns veículos passando na frente, até com lentidão, né? Pra entender o que que tá acontecendo e o pessoal ficar curioso. Olha só a nuvem de fumaça ali atrás, perto da padaria. Os bujões, eles estavam do lado de fora do estabelecimento, né? E como você tá vendo, você tá vendo as imagens, né? Só corrigindo aqui, os botijões não estavam do lado de fora, eles estavam em chamas, né? E pelo lado de fora do estabelecimento, você vê ali a fumaça preta saindo pela janela. O incêndio foi controlado e os botijões colocados num local seguro e arejado. Não houve vítimas e a causa do incêndio não foi detectada. Mas você tá vendo essas imagens ali, dois botijões de gás pegaram fogo numa padaria aqui em Juiz de Fora. Olha a altura da fumaça, gente. Todo mundo passando ali preocupado. Felizmente, sem vítimas, vão saber aí o que causou esse incêndio.